Música Após vários protestos por parte dos moradores solicitando melhorias, a tão sonhada camada asfáltica chegou aqui nas ruas Getúlio Varga e Dom Pedro II. E como vocês podem ver, a realidade aqui agora é outra. E a prefeita Vanessa Maia esteve de perto acompanhando as obras. Música Fico muito feliz em ver que aqui o meu bairro, o bairro onde eu tenho um carinho muito grande, que foi onde eu nasci, eu cresci para receber esses benefícios. Logo aqui nessa rua, que é a Dom Pedro II, juntamente com a Getúlio Vargas, houve até protesto pela falta de infraestrutura. E nós estamos aqui trazendo esse benefício para esses moradores. É uma alegria muito grande. Prefeita, a senhora que no período de campanha visitou todas as ruas aqui do bairro e viu que essa população anseiava bastante por infraestrutura. E aqui está a prova de quando sequer se faz. Exatamente, aqui o bairro do Goiabau é mais um dos bairros aqui da nossa cidade que tanto almeja pela infraestrutura. E nós já fizemos em muitos bairros. E aqui, especialmente nesse bairro, nós já estamos contemplando praticamente todas as ruas. Iniciamos pela Santa Luzia, Dom Pedro I, Júlio Martins, Dom Pedro II e agora a Getúlio Vargas também, que está sendo beneficiada, que vai fazer ela em toda a sua extensão saindo lá na Laranjeira. Então, a gente fica feliz porque a gente vê no rosto desses moradores, a Alegria está recebendo essa camada asfáltica, essa melhoria aqui no nosso bairro. Olha, eu só tenho a parabenizar a gestão da Vanessa, ao secretariado na infraestrutura, ao Gaúcho, ao apoio que ela tem tido do secretário de Indústria e Comércio, do Simples Araújo, do governo do estado, do governador Flávio Dino, do secretário doutor Cleiton Noleto. Porque hoje Pedreira vive outra história, né? Aqui, especialmente no bairro do Goiabá, onde a prefeita nasceu, se criou, e ela disse que era questão de honra dela mudar a cara do bairro onde ela nasceu. Isso mostra que quando se quer, se faz. É o compromisso de cuidar das pessoas. O prefeito não é nada mais, nada menos do que o empregado do povo. Então, a Vanessa foi eleita pela maioria, a maioria humilde dos eleitores de Pedreira, que acreditaram na simplicidade dela, na palavra dela. Ela subiu todas essas ruas, todos esses morros, foi de casa em casa. Então, isso aqui mostra que quando se quer, se faz. As pessoas dizem, ah, como é que a Vanessa está conseguindo fazer tanta coisa, ainda apenas seis meses? É porque vai atrás, é porque tem orientação, é porque tem uma pessoa que sabe orientar, é um secretário que gosta de trabalhar, é uma equipe coesa que está aqui para prestar serviço ao povo. O povo, ele vota, ele dá o voto de confiança no político, mas ele quer em troca o benefício, o benefício para a cidade. E como vocês podem ver, Pedreiras estava esquecida. Uma cidade marco do Maranhão, uma cidade nostálgica, uma cidade aculturada, que tem vários poetas, muita cultura, e uma cidade onde você não tinha o prazer de convidar ninguém para vir. Hoje, domingo, a gente foi visitar a Pedra Grande novamente, 4 horas da tarde já tinha subido 275 pessoas na Pedra Grande para fazer visita. Em breve terá o parque da cidade, João do Vale. Depois também vai ter o bosta do Seringal, com estrutura, com bichos lá, com coisas bonitas que o secretário do meio ambiente está fazendo. Na saúde, é essa preocupação do Massílio, ele está querendo fazer tudo, resolvendo todos os problemas das pessoas. Então, isso mostra a preocupação, a delicadeza feminina de estar cuidando da cidade onde nasceu. E isso prova que Vanessa veio para transformar, e transformar para melhor a princesa do Merim. Como ela dizia nos seus discursos, que ia trocar a roupa, que o vestido da princesa estava rasgada, a coroa estava quebrada, e a princesa vai ficar bonita. Porque vocês podem ter certeza que agora que está começando, vem muita coisa grande aí pela frente, para transformar e melhorar a qualidade de vida do povo de Pedreiras. Só alegria, só maravilha, estava precisando disso. Até que, enfim, que galera daquele, daqui do nosso bairro. Mas é só felicidade. Todos os maradouros estão amando, estão adorando. Boa sorte daqui a quatro anos. Vanessa, de novo. Boa sorte para vocês. Lama e poeira, nunca mais. Nunca mais. Agora a gente pode arear as vazias, pode andar de pé limpo, não mais de pé cinzento. Boa sorte para vocês, crianças. E andar de salto também. Que salto, que eu só andava de Havaiana. E toda vez que eu botava um salto, quebrava dentro do buraco. Agora não vai mais quebrar. Boa sorte. Uma maravilha, estou amando. O prefeito está trabalhando perfeitamente. E nós só temos que agradecer a ela. Há quanto tempo que vocês esperavam por esse asfalto? Muito tempo. Muito tempo. Ainda era o asfalto do Templo de Edmilson Filho. É verdade que vocês moradores já chegaram a fazer manifestações aqui na rua? Sim. Falta de água e de asfalto. E agora depois do asfalto, lama e poeira nunca mais? Nunca mais. Agora água direto e asfalto só de boa agora. O progresso hoje está ótimo. Nós estamos vendo asfalto nesse pedacinho de rua, bem aqui no Rápido da Gás se chama. E hoje nós não temos a reclamar. Hoje nós não temos a reclamar. A rua está boa. A rua está ótima. Graças à Vanessa. E esse caba velho e o Fred Maia. Ou seja, a prefeita passou aqui no período de campanha, prometeu e hoje está cumprindo. Ela está cumprindo hoje a promessa que ela prometeu. Está cumprindo hoje. Nós estamos vendo aí. Inclusive, nós estamos aqui que o senhor está tomando uma cervejinha para comemorar esse momento. Então, poeira e lama nunca mais? Nunca mais aqui. Nunca mais aqui. Hoje é muito bom, porque antes, como eu trabalho com bolos, coisa de aniversário, de festa de aniversário, os clientes reclamavam muito na hora de vir pegar. E hoje, graças a Deus, o que eu falava para eles era que em breve ia melhorar. E hoje eu estou vendo. É verdade que a senhora já chegou a cair aqui nessa rua por conta das crateras? Já, sim. Uma filha, quando a gente vinha vindo do Mateus, uma filha, a gente caiu ali. Agora me responde o quê? Como é que ficava a questão dos móveis com tanta poeira? Ah, isso a gente era o de menos que a gente limpava, mas depois vinha de novo, a gente tornava limpar. Agora vai ficar melhor. E essa atitude da prefeita Vanessa Maia em estar olhando por vocês aqui da rua Getúlio Vargas? É muito bom, porque a partir do momento que eu soube que ela ia ser candidata a prefeita, eu falava para todo mundo que eu já tinha a minha candidata. E acreditei nela e hoje está dando certo. E vou continuar acreditando, tanto nela quanto no marido dela. Espero que ela venha aqui para a gente conversar com ela. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto